A obra da Estação de Tratamento de Água Renato de Freitas, popularmente conhecida como Sucupira, foi iniciada em 1968 e inaugurada em 1970, operando há mais de 50 anos, com uma produção de 1,4 mil litros por segundo de água tratada. Para aprimorar a captação de água bruta na ETA, estão sendo instalados motobombas anfíbias com capacidade de 2 mil litros por segundo, possibilitando uma economia estimada entre 30% e 50% da demanda atual, principalmente no período de estiagem. A água tratada é captada do rio Berabim, que fica às margens da estação, onde localiza-se a Cachoeira Sucupira, apta a promover grande potencial hidráulico, o que possibilitou a utilização de turbinas hidráulicas para acionar as bombas e mandar água para a cidade, sem que houvesse o uso de energia elétrica. O sistema fez da unidade a construção de saneamento básico mais avançada da época, sendo o primeiro modelo no país com esse tipo de bombeamento, mas que passou a integrar um sistema misto, com motores elétricos e a diesel para operação em outras condições. Bom, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Convidamos vocês a acompanharem os próximos vídeos, onde continuaremos a falar sobre a história do saneamento aqui em Uberlândia. Música